Música 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 Dan ku berharap semua ini Bukanlah kegeliruan seperti yang bukan Seu amor cúcuo Canta-te a mim do arco cúcuo Seu amor cúcuo Você foi o dia namorado Eu tenho um dia namorado Eu tenho um amor Eu tenho um amor Eu tenho um amor De meu amor Eu tenho! Você vai dar um mundo, e sim, sim, sim Não tem um mundo, e não tem um mundo É que não tem um mundo, e não tem um mundo Mas a mim foi um mundo, e tudo isso é um mundo Tudo bem, tudo bem, tudo Você não vai ser Já um rino E eu tô tranquilo Já um rino E depois também Mas esse é o que nós Deixamos na boca E o meio da quição Se pud curiosamente É o que nunca partnering Amém. Amém.